o meu Deus do céu o que que é isso aqui o Netão qualquer caminhonete anda assim então é pega sua renegade deixa ficar assim e vê se ela vai pelo menos sair da garagem 464 mil quilômetros sem 464 mil quilômetros é uma garbosa olha só a embriagem como é que tá e escuta o barulho da embriagem ae 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 vocês viram essa daí e é meu amigo aqui é uso brutal uso brutal uso brutal severo militar vamos acompanhar toda a história dessa garbosa de guerra verde militar após a vinheta senhoras e senhores saltações aqui quem fala é o Netão falamos direto da águia auto mecânica 4 por 4 do sinop do Mato Grosso e vamos começar mais um BDA 4 por 4 o seu canal de caminhonetes classe A seu canal preferido seu canal número 1 assista ao vídeo e fique fã vocês viram na hora que a gente tá fazendo a introdução do vídeo que a caminhonete quis desligar pois essas caminhonetes depois de 26 anos 25 anos de uso desse tipo de probleminha ai olha assim viu depois de 25 anos de querer desligar é o solenóide de corte que eu já mostrei em vídeo aqui da iceberg eu não lembro qual vídeo foi da série da iceberg coloquei na iceberg coloquei na garbosa conseguimos original o solenóide de corte então nesse caso aqui acho que ele não vai querer fazer essas essas perfumaria ele não quer fazer não ele quer fazer só para rodar só para rodar você ver uma caminhonete como essa no estado que ela está e chega rodando aqui tem a maior dificuldade em colocar ela aqui porque não tem embreagem não tem embreagem e ai eles engatam a primeira da partida e vem fazendo marcha depois ai o pessoal fala que eu sou tolteiro que eu sou riluqueiro e isso e aquilo outro pessoal não né é o Dimas e sou fake news e ai quando você vê essas coisas como eu vou mostrar para vocês aqui é impossível você não falar pô mas carro diferenciado é interessante esse carro você entende quando digo para vocês você entende quando as pessoas admiram essa caminhonete mas vamos fazer o seguinte vamos lá que vocês querem ver como é que ela está tão estruchada assim vamos lá ver certamente que sim modelo garboso essa aqui é 1998 eu cuido dessa caminhonete há 20 anos 21 anos eu vou mandar imprimir a primeira oeste dela vocês vão ouvir vou mostrar para vocês quando do primeiro serviço dela era nível garbosa de qualidade hoje está aqui ó após 20 anos de uso absolutamente militar o uso absolutamente olha o que eu vou mostrar para vocês aqui ó olha só a lavoura do milho do milho do milho olha aqui olha a cana do milho aqui o vazamento no setor de direção amortecedor estourado é balança bem o limite e olha aqui olha folga folga no terminal no outro terminal no outro terminal no outro terminal no braço auxiliar aqui desse lado no braço pitman ah no pivô na lateral é folga lateral agora ó terminal outro terminal braço pitman setor de direção setor de direção absolutamente folgado com vazamento olha lá e levantaram a lata aqui para fazer um serviço nela acho que foi para tirar essa mangueira não sei chegou assim foi dessa maneira aí a embreagem vocês viram como é que tá quebrou o pedaço aqui do farol amassou a porta esse amassado na porta aí eu acho que bateram com ela dando ré com a porta aberta eu acho vou ver certinho que aconteceu olha aí senhoras e senhores aí nós vamos fazer o que vamos tirar fora esse esse câmbio olha aí quase a mesma na casa direção na casa direção o cheiro de queimada aqui embaixo vocês não estão entendendo é uma coisa absurda absurda olha isso rapaz rapaz o tal da Haylook o tal da modelo garboso aguenta guerra né Jesus vamos remover esse câmbio já que não tá andando a caminhonete não tá andando ela tá andando precariamente muito precariamente ela tá andando mas muito precariamente tem folga em tudo senhoras e folga e aí rapaz essa caminhonete hein eu já fui eu já fui eu já fui fã eu já fui não sou fã dela um dia acho que se eu não me engano eu falei para ele assim para o dono da cliente nossa antigão já foi melhor vamos fazer o seguinte vamos trocar essa caminhonete em serviço olha olha a coifa lá olha a coifa da 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 mocinética coifa da mocinética coifa da trezeta e ele falou assim não outra coisa eu vou deixar aí na porta aí chegamos tava aqui a caminhonete na porta da oficina a oficina tava fechada ela tava na porta se vocês veem um short qualquer semana aí na segunda-feira ela já tava na porta lá lá fora aí ele falou eu quero pra hoje hein rapaz acho que nem o The Flash termina essa caminhonete hoje vamos desmontar aqui vamos começar a eu conheço ele já ele vai querer fazer o básico para rodar o básico então vambora dentre as outras coisas o básico é isso aqui ó a correia do hidráulico se a sua modelo garboso começar a ficar dura direção você tá manobrando endurece do nada ou esse enrolamento tá travado ou essa correia tá patinando ou ela tá frouxa então você vem aqui tira a pulinha fora dá uma conferência desse enrolamento aqui beleza quando a gente for mexer eu vou mostrar pra vocês aqui certinho senhoras e senhores certinho vamos falar a verdade vamos falar a verdade uma caminhonete chegar nesse estado aí naquele vídeo da Triton se não me for da Triton que eu falei uma Triton 3.2 fechando embreagem também neste vídeo aqui esse vídeo tem até uma revisão pós compra de um Palio aí eu falei com a filha do Batista falou o carro tá aparecendo novo graças a Deus neste vídeo aqui eu falo a Triton chegou rodando aqui pessoa fala mas qualquer caminhonete chega rodando com embreagem ruim a gente ensina qual é essa caminhonete boa a pessoa acredita se quiser né você acredita o dinheiro é seu o longo é seu se você acha que toda caminhonete chega estrunchada daquele jeito olha essa caminhonete aqui senhoras e senhores e como eu mostrei pra vocês por dentro vocês viram como ela tá por dentro é obviamente ela tá lá na fazenda é um trator essa caminhonete é um trator dentro da fazenda literalmente é um trator por natureza de funcionamento é um trator literalmente e aí é o pessoal deixa eu chegar nesse estado tá eu sei que muita gente fala assim ah não lavou não limpou quebrou não sei o que não sei o que capô amarrado de borracha senhoras e senhores é carro de trabalho literalmente o que eu tô mostrando pra vocês aqui não é conservação no sentido manutenção de limpeza é o quanto que essa caminhonete resistente o quanto que essa caminhonete aguenta porrada é isso que você tem que focar no vídeo comentem sobre isso as suas opiniões de estética automotiva guarde pra você entendeu olha não lavou a caminhonete não foi não tá caindo a frente aqui vou falar pra ele olha aqui ó a frente tá caindo rapaz olha só achando a frente impressionante né rapaz impressionante senhoras e senhores como eu falei ó capô amarrado de borracha quanto mais eu olho mais eu me impressiono com essa caminhonete aqui vai lá no sistema antigo e imprime pra mim a primeira essa caminhonete aqui a primeira dela acho que é de 2002 CXL 301 vou mostrar pra vocês a data do primeiro serviço olha aí e esse e esse retrovisor tá aqui firme no propósito né olha lá Murakami Japão Toyota original se não quebrar se não bater um pau nele não quebrar uma batida uma coisa é não quebrar no sentido se ele não receber algum impacto externo dura a vida toda olha essa folga no espelho aqui eu vou tentar tirar ela pra vocês também vou ensinar vou ensinar pega uma filha pra mim aí eu vou ensinar agora porque depois ninguém faz nada vou ensinar agora mas olha quem tá fazendo barulho aqui no meu escuro aqui olha só olha só quem tá fazendo barulho é aperta aqui aperta um filhinho pro baixo aqui ó senhoras e senhores deixa eu mostrar aqui olha esse filhinho aqui ó olha ele aí aperta ele vai com a mão aqui segura vai olha lá ele é meio ele tem que encaixar tem que enfiar bem que ele tem que encaixar hã? é muita terra senhoras e senhores é só apertar por baixo aqui ó tem tanta terra lá dentro aqui ó é tá travado já tem que encaixar por isso tem que segurar aqui porque você tem que segurar enfiar é bem dura essa porca aí deixa eu ver é Tem um vídeo dica Ensinando a apertar esse aí Na garbosa ainda Este vídeo aqui, ó Neste vídeo Só que Vamos ver se vai dar uma perda aqui Acho que tá muito travado, hein Mas é nesse parafuso aqui Vamos tentar tirar essa folga do espelho Deixa o pequeno sabão aí dar uma trabalhada E vamos deixar o pessoal Arrancar esse câmbio agora que nós vamos ver essa embreagem ali Eu quero mostrar pra vocês essa embreagem Como é que tá, senhores Olha que modelo garboso está aí Faz, é da guerra, né É isso aí, senhores Pegou? Ah lá, primeira é essa dela Ó, só tá 2004 aqui Porque foi o ano Que eu botei o sistema na oficina Se não seria 2002 Mas ela estava com 116 mil Em 2004 Hoje, como vocês viram 454 1998 2004 Mas ela é de 2002 o preço do serviço Mas não importa 2004 para 2023 Já estamos fazendo 20 anos Atendendo essa caminhonete Sensacional, né Não, senhoras e senhores? Mas vamos lá Acompanhar a desmontagem agora E depois a gente segue Com o vídeo dela Estamos na desmontagem Dessa Toyota Hilux Aqui, esse modelo garboso Combatente total E eu digo e repito Nunca mexi em diferencial Ou câmbio Que o óleo tivesse bom Olha aqui Puxa a flange ali Olha isso Todas as vezes Que eu mexi em câmbio diferencial Foi por falta de troca de óleo Eu não entendo O que as pessoas As pessoas têm esse medo De trocar óleo É um medo De trocar óleo De câmbio manual E câmbio diferencial Tá aqui, ó Estamos tirando o câmbio fora Começamos pelo câmbio Por causa do quê? Por causa da urgência Da embreagem Tira ela fora Pra gente já ver logo E já resolver isso aí Beleza, senhoras e senhores Olha o óleo Tá assim Estou preocupado Porque esse óleo Tá muito cromado, né Esse óleo Tá bem metálico Mas é uma combatente, né Essa caminhonete É uma combatente Daquelas, senhoras e senhores Daquelas combatentes Nasceu e é menino Olha o câmbio saindo aí, senhoras e senhores Olha Meu Deus do céu O que que é isso aqui? Netão Qualquer caminhonete anda assim Netão É Pega sua renegade Deixa ela ficar assim E vê se ela vai pelo menos Sair da garagem É verdade É anda assim Fazendo uso militar Não é indo pro shopping E aí quando chega num ponto Que começa a patinar demais Os caras trazem pra fazer Acabou com Cuidado Eu acho que até estragou O garfo, hein Olha os pedaços aqui Levanta lá um pouco Vamos ver lá O negócio que falou Lá O que que Dá pra Vixe Maria Olha aí Chapéu chinês Foi tudo pra dentro aqui Cê tá doido Olha aí Como que tava andando Como que tava dando embreagem Essa caminhonete Olha aqui Afundou Quando chegar a embreagem nova Vocês vão ver Quando chegar a embreagem nova Olha isso Rapaz Lenda é lenda, né? Lenda é lenda Eu vou falar pra vocês Eu vou falar pra vocês o seguinte Me chamem de torpeiro De riluqueiro Do que vocês quiserem Mas uma coisa Tem que ser dita Temos três lendas Nesse exato momento Aqui na oficina Três lendas aqui Hilux modelo garboso SW4 modelo garboso Land Cruiser Três lendas do mundo automotivo Off-road Três lendas Falem o que quiser E nesse round de lenda Coloca a Triton 3.2 Entendeu? Lenda Não tô falando de caminhonete boa Não tô Não estou Falando só de caminhonete boa Tô falando de lenda Lenda É mais caminhonete boa E olha isso aqui Olha como é que o câmbio sai Foi por isso que ele reduziu Ele falou Eu tive que reduzir ela Senão pra chegar Ele veio com ela reduzida Quem lembra lá no começo No vídeo da introdução Que tava o O Tava o A luz da tração 4WD ligada Quem lembra? Pois é A luz 4WD funcionando ainda Chora Dimas Hello darkness my old friend Olha aí Vamos lá Vai isso aqui Vamos ajeitar aqui Não quero nem sair Pode quebrar Vai Vamos lá Tira É um pedaço Do rolo Vixe Olha isso aqui Senhor Vira aí Soltei ele Ele tá separado Não Separou não Tive uma solda nele Esquentou tanto Esquentou tanto Que se soldou É Uma última peça Ali Olha lá Tá agarrado Trava tá no lugar Agarrado Ih rapaz Ainda bem que nós usamos Enrolamento Nash Que vem com essa travinha nova Que a travinha também derreteu Ó Vos apresento A lenda automotiva Chamada Hilux modelo Garboso Este é o câmbio da Hilux modelo Garboso Ali que vai fazer embreagem Tem tanta terra Tanta coisa Que a gente vai rapar A terra dentro desse 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 Recipiente Aqui ó Dentro dessa Dentro dessa bacia Vamos rapar essa terra E jogar ali dentro Aqui tá a embreagem Vocês viram ali A tomada Empenada Aqui o chapéu chinês Rapaz Olha aí Lenda né Lenda 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 absoluta Lenda absoluta Netão você é muito Toyoteiro Netão Eu sou toyoteiro Você tem certeza Ou é a Hilux Que faz você Gostar dela Não é eu não Não sou eu Não sou eu Beleza Não sei Olha a caminhonete aí Incrivelmente Hulkmente verde Essa aqui é Hulkmente verde Impressionante né Muito bom Muito bem Muito bem Senhoras e senhores Olha lá Tem um rolamentinho Aqui no meio Chamado rolamento Do eixo piloto Vai bem aqui ó Enrolamento da ponta Do eixo piloto Tem que trocar ele Beleza O volante 400 mil quilômetros Original O cliente falou Pra deixar esse aí Não vem o Zé Frizinho Dar as dicas dele De manutenção não Certo É pra deixar esse Esse volante aí Tá 400 mil Do jeito que tá andando Tá ótimo a caminhonete Ótimo Bem aqui assim ó Vai um Enrolamento Minha 201 Minha 201 Linha 6 mil Esse aqui né Ó Travado Ó Tira do saquinho Esse aqui Olha lá Ó Esse aqui tá travado Ó Não movimenta Até o meio Tá vendo Ó Agora Olha esse outro Aqui ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó lá Não sei se tá dando pra ver no vídeo Mas tá Vou colocar um novo ali Pronto Agora como é que arrancamos Esse rolamento dali Aqui ó Ó Ó Ó Pronto ó Olha lá Pega outro agora aqui Gabriel Com duas mãos fica mais fácil Ó 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 Travou Agora como é que sacamos Esse rolamento de lá Segredo de profissão Segredo de profissão Senhoras e senhores Vamos lá Já removemos a bomba aqui A bomba hidráulica Eu mostrei esse vazamento né Tiramos a bomba hidráulica fora Vamos fazer a conexão que tá quebrada ali E vamos tentar resolver pro cliente isso aí Tentar não né Vamos resolver pro cliente isso aí Embreagem nova no lugar Senhoras e senhores Olha aí Lembra como é que tava aqui Tudo pra dentro Tudo empurrado isso aqui pra trás É impressionante né Ó lá Deerboard Ó Deerboxide Ou seja O disco aqui dentro ó Aqui Essa parte de fora aqui O chapéu chinês É a parte de fora A de dentro é o platôra aliás Essa parte aqui é o platôra Aqui dentro ó É o disco de embreagem Ó lá ó Deerboxide Lado da caixa de marchas Com caixa de engrenagens Tá aqui embreagem O rolamento lá dentro Novo Certo O câmbio montadinho Pra voltar pro lugar Olha lá Rolamento de embreagem Lubrificado Show de bola né Protocolizado Higienizado Prontinho pra voltar E essa graxa aqui na pista de rolamento Amacir o pedal Fica nota 10 Beleza Já expliquei isso pra vocês Em outros vídeos Então vamos encaixar agora o câmbio No lugar aí Show de bola hein Ó E o rolamento de embreagem É esse aqui ó Nashi rolamentos Made in Japan Olha isso Made in Japan Esse aqui é original Não adianta colocar outro rolamento Não adianta Já acertamos outras marcas aí Só nos incomodamos Então Quando você vê esse rolamento de embreagem aqui ó Olha lá Blindagem verde Meu amigo Essa blindagem verde aqui ó Exclusividade Esse é original Tá vendo Rolamento Original O garfo foi pintado Lubrificado a pista Que eu já mostrei pra vocês Lubrificado aqui Coifinha lavada Enorma essa coisa ou não lavou? Lavou Você lavou sim? Que que é isso Senhor e senhores Olha aqui Serviço de troca de embreagem Aqui na área automecânica Chapa boa Chega Brilha o olho Olha Livrinha Então O rolamento é esse aqui ó Tem que ser japonês Não adianta Made in Japan Nashi japonês Senão Você se incomoda É por isso Que as vezes você faz um orçamento E esse orçamento Aumenta Era pra trocar só a puxa de bandeja Da bandeja Olha aí Vamos fazer o seguinte aqui agora Vamos tirar a bandeja fora Vamos fazer uma avaliação De como tá essa puxa E a bandeja aí Mas o cliente Ele já nos autorizou A recuperar essa bandeja O protocolo correto aqui É trocar a bandeja Mas o cliente Sabendo De tudo Já autorizou Pode fazer A recuperação Vamos tentar Vamos tentar Dar uma Vamos tentar Dar uma Vamos ver o que nós faz aqui Que acho que nós vamos inventar Nessa bandeja aqui E vocês vão conferir Beleza Eu não aconselho Fazer esse tipo de coisa Ligação recebida Gravação interrompida Aqui senhoras e senhores Existe um contexto De amizade Com esse cliente Ele é cliente Há mais de 20 anos Eu conheço a caminhar De mais de 20 anos Eu não faço isso Pra ninguém Mas o que vem primeiro São as pessoas E não os protocolos E as leis O que vem sempre primeiro São as pessoas Aqui não vai ter problema nenhum Nem comigo Nem com eles Se der problema Se tiver que trocar Essa bandeja Mais pra frente Não tem problema algum Se você tiver esse nível De maturidade Tanto mental Quanto de relacionamento Com a pessoa Ok Se você não tem Uma pessoa estranha Que vem aqui Tem que trocar a bandeja Eu não aceito fazer Nenhum tipo de serviço De serviço customizado Eu não aceito Nesse caso Contexto da amizade Da confiança recíproca Confiança recíproca Eu vou fazer pra ele ali Beleza É carro da fazenda Ele falou Já tá gastando bastante Vocês estão vendo Tá bem alto o assentamento Vamos tentar O que a gente consegue ali Até pra ver Se aguenta Até pra ser um laboratório De serviço customizado Pra ver se aguenta Beleza Então não dê sua opinião Sem saber o contexto Pessoal que existe Aqui entre mim O dono da oficina O dono da oficina E o dono da permanência Tranquilo A gente gosta Até pro mesmo time Então pronto Tá tudo resolvido Aí senhoras e senhores Coifas novas Olha isso E ó Made in Japan Não Tóquio, Japão Seiken Tóquio, Japão Sensacional, né? Então você vai ver aqui As duas coifas Sensacional Vem com tudo Graxa, grafitada Com semi-eixo ali Nota 10, né? E aqui Na sala de justiça Enquanto isso Na sala de justiça Essa sala de justiça aqui É a sala Onde acontecem as margens Lembram aquela bandeja Toda estrunchada? Olha aí Colocamos as buchas novas Soldamos essa bandeja aqui Soldou por dentro ali Encaixou Prendeu Olha lá Prendeu a bucha Fizemos o mesmo aqui Algum reforço Aqui Certo? Pintou De Deu aquela mão de tinta Na bandeja Pra ficar styling, né? Protocolo Águia Netão, Protocolo Águia Com serviço customizado Assim, Netão Não combina Eu já expliquei O contexto Da Confiança E camaradagem Que eu tenho Com esse cliente aqui Até essa bandeja aqui, ó Que a gente soldou aqui Netão E agora, Netão? Vai quebrar Vai quebrar Ele já tá sabendo de tudo E autorizou o serviço Beleza? Ele está sabendo E autorizou Seus senhores Eu não faço Tipo de serviço Eu não aconselho fazer É melhor não fazer O certo é trocar Essas duas bandejas E a burpa Mas o serviço Já tá muito alto aqui É um carro de fazenda Tá acendendo Da fazenda Não pega asfalto Pega nada É... Vai... Ele chegou aqui É... Não... Chegou rodando aqui Chegou rodando Daquele dia Ele chegou rodando Eu não sei se ele vai Voltar no caminhão Enfim, não importa O contexto De camaradagem aqui Não tem problema algum Ele vai entender Não colocou vida De ninguém em risco Ali Essas peças Não vão escapar Essa bandeja Essa bandeja Que eu acabei de mostrar A solda Rachada Não escapou Soldada Que não vai escapar Mas não pode fazer Esse tipo de coisa Eu só fiz Por causa da camaradagem Que temos eu E o dono do carro Eu não faria Beleza? Não tem como Mas Já expliquei Antes de tudo Vem o ser humano Sempre vem o ser humano Não tem regra Que supere O ser humano Sempre o ser humano E a boa convivência Resolve tudo E foi um pedido dele mesmo O que der pra arrumar Você pode arrumar Beleza? E arrumou as bandejas ali E vou avisar pra ele Que talvez Que as bandejas em cima Quando começar a trabalhar Pode ser que folga ali na solta Que vai fazer barulho Aí tem que trocar as bandejas Na hora de explicar Devolver o carro De entregar o carro Eu vou falar pra ele Beleza, senhoras e senhores? É isso aí Vocês estão entendendo Esse contexto, né? Porque tem um monte de De integrante Dos Ebas Unidos Do Brasil Que falam que aqui A gente é só Só trocador de peça Olha aí A gente sabe A hora de arrumar a peça Quem é a pessoa Que dá pra arrumar a peça E a hora de trocar Nota 10, né? Remontando Ou melhor Remontada Esta modelo garboso Olha aí Cubos engraxados Coifas trocadas Terminar de direção Trocados Bandejas recuperadas Amortecedor recuperado Cano Fabricado Aqui tem que trocar, né? Braço auxiliar Novo Braço pit Eu deixei Olha aí Senhoras e senhores Então algumas peças Foi deixado Porque o cliente falou Faz só o principal A parte de Lubrificação Foi toda Feita Trocada Rolamento do cardan Cruzetas Feito traseiro Foi só limpo Limpo e pintada A campana Então tá aqui, ó Essa modelo garboso Que chegou aqui Nas Chegou aqui Só na E a embreagem Vocês viram Já está no lugar Também Agora vamos fazer As sangrias Do sistema Pastilha nova Vamos fazer A sangria Do sistema Agora Polia da direção Já falei dela Pra vocês, né? A bomba A direção Do lugar Tiramos a bomba Fora Pra fazer A A A A mangueira E tá aí, ó Som de bola Senhoras e senhores É isso aí, ó Na garbozinha Aqui, senhoras e senhores Olha que interessante A gente colocou Um suspiro novo Aqui, ó O cliente Lá no alto Tá vendo? Fizendo aquela Igual a Railucos Tubarão Coloca um espigão Aqui E Depois de trocar O óleo Ó o óleo No chão aí Depois de trocar O óleo Vazou no retentor Vamos fazer o que agora? Vamos trocar esse retentor aí E show de bola Cardan tá pronto Estão prontos Já alinhou? Então tá aí, senhoras e senhores Já alinhou Olha lá Suspensão Quando o protocolo Águia passa pelo veículo Você vê, né? Sensacional, né, senhoras e senhores? Sensacional Finalizando o serviço Da garbosa Que fez a suspensão geral Olha lá Colocamos o suspiro Pra arriba Vai começar a época de chuva Então tá aqui, ó Suspiro Já mostrei lá pra cima, né? E ali, senhoras e senhores Olha lá A flange foi pintada Que ele tá lendo a flange Retentor Do diferencial novo Original Colocou Isso é normal, tá? Isso é muito normal Você mexer na caminhonete E ela E ela Vazar depois Isso Normal Infelizmente Acontece Normalmente acontece Beleza? Vamos ver o seguinte Aqui foi montada Essa roda livre Graxa azul Desmontada Revisada Show de bola Naquela caminhonete Do Bastia Ali, ó Que a gente também Tá fazendo serviço Nela Quando for montar Roda livre Eu vou ver se eu faço Um vídeo Passa a passo Dessa roda livre Se bem que já tem no canal Um vídeo de roda livre De Railukinha Eu taquei esse vídeo Aqui, ó Como é o vídeo Lá do começo do canal Eu vou ver se eu faço Um ou outro Tô atualizando os vídeos, né? Show de bola Eu já falei pra vocês Que pequeno samurai Comprou um monte de ferramentas Olha esse aqui E ele enjoado Só King Tony Olha só Olha aí King Tony Você podia patrocinar o canal, hein, King Tony Tem dois espaços ali De, ó Até a pneumática A pneumática nova Para pequenos samurais Olha ela aí Eita, nóis, hein? King Tony também Tem dois espaços ali, hein? Cabe King Tony ali Certinho ali, ó Cabe certinho ali, ó King Tony ali Ou tem outro espaço ali Show de bola, hein? Fazia tempo Que a gente não fazia um RTC Não é mesmo? Olha a gente não é TTC Nessa garbosa Aqui Nesse modelo garbosa Senhoras e senhores Que é garbosa Então garbosa Só tem uma Rapaz, eu sinto um orgulho Andando nessa caminhonete aqui O jeito As condições que ela está aqui Mesmo após o nosso serviço de revisão Mesmo após o serviço de revisão nossa aqui As condições que esse caminhonete está Ó, aqui é Aqui era uma estrada de chão Que a gente fazia teste de barulho Agora está se faltando nesse exato momento Vocês viram o pessoal da obra ali? Então Aí agora a estrada de chão Para a gente fazer teste Tem que andar um pouco mais longe Mas vamos lá É um orgulho, né Senhoras e senhores Um orgulho Automotivo Essa caminhonete Ela está marcando o painel Quatrocentos e sessenta e quatro mil Eu julgo que essa aqui Já passou de um milhão, hein Que ela andou um bom tempo Com Com o velocímetro quebrado Certo? E aí É Foi vendida para um funcionário dele Depois ele recomprou Enfim Então Eu acho que Ela trocou de dono Um período Mas ficou na mesma casa Ficou na mesma fazenda Mas trocou de dono Mas enfim De qualquer maneira Essa caminhonete aqui É um orgulho, né Senhoras e senhores O jeito que ela está A forma que Está sendo usada As condições que ela está De manutenção aqui, ó Painel aqui Painel quebrado aqui Ali O vidro não teve jeito, ó Esse vidro aqui está Já não tem mais aperto O espelho ali Impressionante, né Impressionante Estou fazendo um RTC com ela aqui Para dar um Para dar um Um confere em tudo Né Nas partes que a gente fez, né Senhoras e senhores Não foi uma revisão completa Foi a parte de suspensão E embreagem Nossa, a embreagem está uma manteiga Embreagem está uma seda E outra coisa que é impressionante Essa caminhonete Sabe o que que é? Uma pessoa foi lá agora Agora não Mais cedo E perguntou se Entendia essa caminhonete aqui Perguntou da Garbosa Eu falei que não E ele falou E essa aqui Eu falei, cara Não sei, mas eu acho que também não Impressionante Essa caminhonete Com esse estado que ela está aí, ó Olha como é que ela está Guerreira, guerreira E o cara queria comprar ela Falou, não, eu quero comprar É boa, é boa Realmente, né Quando um carro pega a fama E essa aqui Como que ele tem Quem tem a fama Deita na cama, né Essa aqui não Essa aqui tem fama mesmo E corresponde Ela faz jus A fama que tem Ela faz jus A fama que tem Como eu falei pra vocês No painel Está marcando 464 mil Tem mais? Tem menos? Menos não vai ter não, né Pode ter mais Agora uma coisa Eu tenho certeza Esse motor aqui Nunca foi aberto Vocês estão conseguindo Ouvir a melodia dele? Vocês estão conseguindo Ouvir a melodia? Como que ele está Funcionando muito bem? Ó Impressionante, né Seus senhores Impressionante Esse motor aqui A caminhonete Com o motor Mas é Obviamente Aqui A gente fez isso Localizado Está ótima Na parte que a gente mexeu Sensacional Agora vamos chegar Na oficina lá E vamos encerrar o vídeo Beleza? É isso aí Vamos falar a verdade Senhoras e senhores Guerreira, né? Guerreira 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 Absoluta Guerreira Absoluta Impressionante E o cara chegou E falou Não quer vender Eu compro Sensacional Eu não sou Fanboy De High Lopes Eu não sou Fanboy de High Lopes O problema É que eu vejo Essas coisas aqui Quase todo dia E eu falo Rapaz Como é que pode Um carro desse E guerreiro Está na fazenda Não para, tá? Não para Não para Não para O que a gente fez Embreagem Suspensão Embreagem E alguns litros De suspensão E direção Está 100% Agora o resto da caminhonete Tem que mexer Em alternador E tudo Vai passar para o cliente Mexer em radiador E coisas do tipo Beleza, senhoras e senhores? Como eu falei para vocês Aqui é um contexto De longa data De serviços Prestados Nessa caminhonete Então a gente Se entende Eu e o dono Da caminhonete Beleza? Águia Automecânica 4x4 Respeito por você Respeito por sua Caminhonete Até o próximo vídeo Se Deus quiser E aquele abraço Eu estava esquecendo Daquele detalhe Que deixa os bichos Bicheiros irritados Olha lá A caminhonete Está desse jeito Mas a temperatura É sempre do meio Para trás É verdade Hello Darkness My old friend Transcrição e Legendas Pedro Negri